A Organização Mundial de Saúde, em mais 20 países e agências globais, pretendem criar um tratado internacional para que no futuro o mundo seja protegido de outras pandemias. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a Covid-19 tem sido um lembrete duro. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. E é por isso que líderes de todas as regiões do mundo estão se reunindo para propor uma ação coletiva. Regulamentações internacionais que regem a saúde e implementadas pela OMS já existem, mas podem ser desconsideradas por países com poucas consequências. Apesar da obrigação das nações de compartilhar dados e materiais sobre epidemias rapidamente com a OMS, por exemplo, a China se recusou a fazê-lo quando o coronavírus eclodiu. E sem poderes de fiscalização, os funcionários da OMS tinham poucos meios de obrigá-los a compartilhar detalhes. Na semana passada, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, implorou aos países ricos que doassem imediatamente 10 milhões de vacinas para começar as campanhas em todas as nações nos primeiros 100 dias do ano. Mas nenhum país ainda se ofereceu para compartilhar seus imunizantes. Dos mais de 459 milhões de imunizantes administrados globalmente, a maioria está em apenas 10 países. Nem China, Rússia ou Estados Unidos aderiram à assinatura do comunicado.